O arquiteto, décadas atrás, tempos atrás, preocupado ou ali, travado na sua rigidez acadêmica, só se preocupava com o quê? Com a poesia do seu projeto, com a plasticidade, com a leveza das linhas, ao mesmo tempo arrojadas. É claro que não estamos falando nada disto em tom pejorativo e nem colocando entre aspas. Todo projeto precisa de poesia. O que nós estamos criticando e duramente é palavrinha só. Enquanto que, ao mesmo tempo com que só se preocupava o incorporador. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Estão vendo que a tendência é a de não dar certo. Então, o arquiteto, quando começava a pensar no seu projeto, pensava na poesia dele. Veja na tela. Enquanto que o incorporador pensava em outra coisa. O arquiteto, de décadas atrás, queria um projeto de linhas tão arrojadas, ou sonhava com um projeto de linhas tão arrojadas, mas que, ao mesmo tempo, fosse tão leve, que talvez até flutuasse ou levitasse, assim, ó, saindo até do chão, olha aí. Esse era o sonho dourado de muitos arquitetos, anos, há décadas atrás. Enquanto que, ao mesmo tempo, com que sonhava o incorporador, com o caixote. O chamado caixote, na incorporação imobiliária, é um edifício de três dimensões, comprimento, largura e altura. Isso que é o chamado caixote. E quem explica isso é a própria fórmula mãe. E quem explica isso